Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você, que nos acompanha, que curte o programa, que interage, que participa da nossa construção. E olha, hoje um tema muito legal, muito interessante. Aposto que você já passou pelo texto, leu, ficou em dúvida, mas de repente ninguém falou nada e hoje nós vamos poder explorar bastante essa temática que na sequência eu já vou colocar aqui para você. Primeiro, deixa eu apresentar os meus convidados, afinal de contas, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Francisco dos Santos Dias Neto. Ele que é membro do Ministério Interdenominacional para Evangelismo, o MINTRE, como é mais conhecido. professor Francisco, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graças e paz. Graças e paz, Zeca. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao irmão Matheus também por nós estarmos aqui. Hoje tem uma posição ingrata, né? Defender uma posição bem excluída dos debates mais acalorados, mas vamos lá. É, até de um assunto que ficou muito tempo também. Bom, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos começar com as informações da igreja para a gente? Por favor, professor Francisco. Quem quiser nos visitar, o Ministério MINTRE fica na rua Doutor Timóteo Penteado, no 1050. O culto começa às 19 horas, vai ser muito bem recebido, espero vocês lá. Quem for da região de Guarulhos ali e região, vai ser bem recebido, espero vocês, para cultuar ao Nosso Senhor. Muito obrigado, professor, novamente pelo carinho. Os contatos que o professor Francisco disponibilizou já apareceram aí para você. estarão salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o arroba programa Vejam Só. Bom, e quem também participa do programa de hoje, gentilmente atendendo o nosso convite, retornando ao Vejam Só, o professor Matheus Rangel, ele que é do Instituto Teológico Coenonia. Professor Matheus, de novo, obrigado pelo carinho. Aceita o nosso convite novamente, está aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo. Graças e paz, meu irmão. Shalom, pastor Zeca, shalom, irmão Francisco e todos os demais aí da equipe da emissora. E todos vocês que estão assistindo, né? Quero deixar um beijo para os meus alunos do Instituto Teológico Coenonia, também da Escola Parceira, Seminário Teológico Adorarte, da FATESP também, da Discípulo Jesus, o qual, esporadicamente, também estamos aí dando aulas, né? Nosso alunos do polo da Igreja Quadrangular, da Igreja Batista, tanto na parte do polo lá de São Francisco, polo de Eldorado, da turma de Terça, da turma Nova Canaã. Um beijo para vocês e, né, de forma mais especial ainda, um beijo para minha esposa e minha filhinha que estão aí assistindo. Pô, que antes do debate já estavam ligando aqui para saber se estava tudo bem contigo. É, tá certo, cuidando, boa, é isso mesmo. É, professor Matheus, de novo, obrigado pelo carinho, meu irmão, acertar o nosso convite. Eu estou aqui com alguns materiais, eu sei que tem outros, mas vamos falar desse aqui rapidinho para o nosso telespectador. Vamos mostrar aqui, pausadamente, começando com esse aqui do curso de grego bíblico. O que o telespectador vai encontrar aqui, professor? Esse curso de grego bíblico, ele faz uma revisão gramatical em todas as classes do grego. Então, pega aí de substantivo a interjeição, fazendo um conjunto de 30 aulas para que o aluno aprenda a língua grega. Essa gramática é um pouco mais densa, ela tem um total de 352 atividades que funcionam como um simulado, até que o aluno, fazendo várias vezes, consiga decorar. Então, você tem uma gramática bastante ilustrada, explicada, com aplicações gramaticais voltada para um ambiente mais inspiracional, que ajuda o pastor, por exemplo, a trazer uma carta na manga diferente. E tem aí 30 videoaulas, tem o suporte, tem o encontro quinzenal. E para aqueles que, de repente, falam, poxa, professor, não tenho muito tempo para estudar o grego, esse livro é pesado, é grande. Nós temos aí os mapinhas mentais. Aqui, ó. Parece pequenininho. É. É uma grande ferramenta. Exatamente. O que nós fizemos? Nós pegamos o conteúdo de 340 páginas e fizemos 62 mapas mentais, que resume o grego para você. Então, através dele, você consegue acessar todo o conteúdo da gramática, claro, né? Que é bom você estar estudando também, porque ali é só a síntese. É colorido, é ilustrado, é feito de forma para você poder aprender a língua grega. Então, eu, por exemplo, aprendi, comecei a aprender grega numa viagem de ônibus. Isso porque eu tinha um material, um alfabeto grego pequenininho, onde eu podia transportar. Então, eu pensei que, de alguma forma, se isso me ajudou, pode ajudar as pessoas também. Então, é bem interessante esse mapinha mental aí para poder ajudá-los, né? E é provocativo. No primeiro mapinha mental aqui, ó, textos que mudam quando lidos em grego. Aí, vixi. Rapaz, ele já deixou. Ó, não vou nem falar mais. Vai ter que vir aqui no livrinho. Exatamente. Bom, e também sempre surge aquela questão, né, Matheus, que a gente fala, o irmão como professor tem muito mais propriedade para comentar a questão. A gente fala muito grego, grego, estuda o grego, estuda o grego, mas sem o entendimento correto do português fica difícil, né? Exatamente. O doutor William Muncy, ele fala que sem o conhecimento adequado da língua materna, nenhuma outra língua você se desenvolverá bem o suficientemente para dizer que é fluente. Então, tem pessoas que elas querem ser fluentes e não sabem como funcionam. Inclusive, eu também como psicopedagogo, por isso que eu gosto dessas questões mais pedagógicas, de facilitar o conhecimento, né? E aí, você tem um curso de língua portuguesa. Se você entrar em contato comigo e falar, professor, vi lá no Vejam Só a propaganda dos cursos, além do curso de grego, você vai ganhar o curso de língua portuguesa de brinde. Como é que é esse curso, professor? Nós dividimos o português em algumas áreas, tá bom? Por exemplo, morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, produção textual. Falamos também um pouquinho ali sobre preconceito linguístico e comunicação. Sete áreas que foi dividido a língua portuguesa. Aí, eu trago todos os termos ligados a ela, uma exemplificação apenas e uma atividade para você poder fazer. Então, você que, de repente, não estuda há muito tempo, ai, meu Deus, eu quero estudar o português, quero rever, mas não quero comprar uma gramática do Bechara de mil páginas. O que você faz? Você adquire um cursinho para você fazer uma revisão e depois aprofundar mais o seu conhecimento linguístico, tá bom? Tem videoaula também, tem suporte também, tem certificado também. Tudo aí para você, basta você mandar uma mensagem para o ano que veio aqui no Vejam Só, e aí o professor Matheus vai te explicar direitinho, tá bom? Todos os contatos, salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, o arroba programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar aí na tela, então, o tema do programa de hoje. E eu confesso, assim, que quando surgiu a ideia da gente fazer o tema, inclusive surgiu em um debate aqui no programa, eu achei meio assim, falei, nossa, mas será que isso ainda é debate? Depois, pesquisando, aprofundando, eu vi que, de fato, existe um movimento crescente dentro do nosso pensamento teológico sobre essa questão. O uso do véu é, de fato, uma orientação bíblica obrigatória que faz parte da ordem do culto ou é uma tradição da igreja local? O texto, eu não vou ler aqui completo, depois os meus convidados, inclusive, provavelmente vão fazer isso também para explorar os seus argumentos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. E a partir daí, então, a gente coloca o tema do nosso debate. Nossos convidados vão fazer agora as suas introduções, seus comentários iniciais, colocando a linha que eles vão defender. Depois, eu abro a oportunidade para você votar e participar também. Na sequência, a gente volta aqui para poder aprender mais e caminhar no conhecimento. Então, vamos lá. O professor Francisco começa a responder a nossa pergunta, depois o professor Matheus vai ter a possibilidade também. Vamos lá, meu irmão. Certo. Zeca, assim, tema difícil, né? Mas é a palavra de Deus. Então, nós temos que nos debruçar sobre ele, não podemos simplesmente tampar nossos olhos para esse texto. Eu acho que, como o debate aqui é sempre um tanto quanto curto, não é uma crítica, é só o modelo como é a estrutura do programa, certamente a gente não vai conseguir interpretar nos pormenores, porque é um debate relevante. Só o livro do Gordon Fee, na parte que ele vai expor esse texto, acho que são 100 páginas. Do versículo 2 ao versículo 16, são 100 páginas do livro do Gordon Fee. Inclusive, fica a recomendação dos maiores livros comentando 1 Coríntios. E por que esse tema é relevante e importante? Por conta do culto. O culto a Deus é algo relevante. É algo que nós temos que ter uma atenção especial. Louvar o nosso Deus. E antes de me debruçar nesse tema, como é que foi para mim encontrar isso? Eu percebia que o debate era muito raso. Era um debate que ficava normalmente estrito a questões da história da igreja e não especificamente no argumento exesético, bíblico, teológico. Eu vou tentar expor aqui o que eu acredito ser os melhores argumentos, uma perspectiva mais hermenêutica, mais exesética e teológica também, que não tem como fugir. E deixar um pouco de lado a questão mais histórica. Se você for ver na questão histórica, até onde esses debates são um pouco mais rasos, na minha opinião crítica, você consegue ver essa questão histórica. Focam mais nisso e não tanto na palavra de Deus. E nós somos só a escritura, nós somos o povo da palavra, o povo do livro. Então, nós temos que focar nisso. Um contexto mais geral da carta, a primeiros corintios, Paulo, ao que os estudiosos vão argumentar, e eu concordo com eles, provavelmente está respondendo uma carta que os corintios mandaram para Paulo. Paulo, no primeiro capítulo, ele disse que ele soube de algumas situações que aconteceram por causa de uma irmã da igreja chamada Cléo, Cló, depende Cléo ou Chloe. Então, Paulo está respondendo várias questões específicas da igreja de Corinto, mas que certamente são aplicadas para toda a igreja de Deus. É a revelação inspirada que chegou até nós. E é engraçado que Paulo tem um tom crítico em todo o livro. E engraçado que no capítulo 11, ele começa, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele diz, eu os elogio, versículo 2, e eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como as transmiti a vocês. Aqui, há uma posição católica romana que vai dizer que tradição aqui é algo diferenciado do que é o canão bíblico. Para mim, é tolo, e o Gordon Clark faz um comentário acerca disso, que é impossível você fazer uma dissocião da tradição apostólica, da fala de Paulo, do que ele escreveu. O que Paulo dizia é o que ele escreveu. E não tem como você fazer essa diferenciação, como a igreja católica faz para defender a tradição e as escrituras como duas fontes de autoridade. Nossa fonte de autoridade é a palavra de Deus, isso é ponto passivo no debate. Eu sei que o irmão Mateus também vai partir desse princípio. E então, é engraçado que parece até um tom irônico de Paulo, porque é o único lugar do livro que ele fala, olha, por isso aqui eu louvo vocês. E aí, ele coloca diversos argumentos. Alguns vão defender que são três argumentos. Eu defendo que são dois. Mas, basicamente, o argumento de Paulo é o argumento da criação. Então, ele volta a uma ideia principiológica de Deus. E lembrando que aqui, o contexto mais específico dessa sessão da carta, Paulo está falando sobre culto. Ele vai abordar várias questões acerca do culto, Santa Ceia, depois o correto uso das línguas no culto. Então, é uma questão cultica. Uma evidência interna disso no próprio texto é quando ele diz profetizar, orar e profetizar. Que são vocalismos, né? Paulo, ele coloca elementos vocais que pode só ser no contexto de culto público. Então, é um contexto de culto público ao Senhor, né? Esse é o ponto. E o argumento, dos argumentos que ele dá, eu vou defender que são dois argumentos, mas há quem diga que são três. Um dos argumentos que o Paulo dá é o argumento da criação, da ordem criacional. E é engraçado que no próprio Gênesis, né? Jake and Bill defendem isso, que o relato do Gênesis tem um relato cúltico. A forma como Moisés escolheu fazer a narração do Gênesis é um relato cúltico. E o próprio templo é entendido dessa forma, junto com o Gênesis, de local da recriação de Deus, os novos céus, nova terra, vem do templo e se espalha para toda a terra, né? Então, não é à toa que Paulo usa o elemento de Gênesis aqui, o elemento da criação, de uma realidade pré-queda, né? Uma realidade super-oceana, no caso, antes da queda, para dar o argumento dele. Então, esse argumento, eu acredito que é um argumento muito forte, porque é um argumento que parte do pressuposto de uma realidade sem queda, de uma realidade que é a realidade que Cristo vai nos trazer novamente para ela, que é uma realidade onde o pecado não há, né? E isso é muito evidente pelo próprio fato de que aqui Paulo está discutindo culto. E eu concordo com o Jake e Bill. Professor, eu vou pedir só para concluir o raciocínio, para a gente também poder ouvir o professor Matheus. Certo, não, tudo bem. Por favor. É um aspecto do culto aqui, e Paulo usa esse argumento da criação, que é um argumento muito forte na Escritura, e o segundo argumento é o argumento dos anjos presentes no culto, que esse, para mim, provavelmente, na posição contrária do Matheus, vai ser um dos argumentos que eu mais vou utilizar. E por que eu digo que alguns dizem que é três? Porque outros vão dizer, lá no versículo 11, a questão da natureza. Alguns vão dizer que, para mim, é um anacrismo puro, dizer que essa palavra natureza aqui é uma questão científica da revelação natural, mas acredito aqui que a forma como Paulo usa isso aqui, quando você vai para a Cipro Aginta também, o grego, a construção e o contexto do primeiro século, não dá para você argumentar que isso aqui é anacrismo. Não dá para você colocar que essa natureza aqui é uma natureza da revelação geral de Deus, no caso da ciência. Não, aqui, para mim, é simplesmente a forma que estavam habitualmente usadas lá no contexto. Então, para mim, esse argumento não é um outro argumento. Então, para mim, é uma retomada do primeiro argumento dele, da questão local ali de 1 Coríntios. Então, para mim, os dois grandes argumentos são o argumento da criação e o argumento do Anjos no Culto. E argumentos que favorecem a ideia e a resposta de que o uso do véu ainda hoje é perfeito. Principalmente a questão do anjo, porque o anjo não é cultural. O anjo, ele é um ser espiritual que está presente no culto de hoje também. Então, se os anjos estão no nosso culto presente de hoje e a mulher tem que usar o véu por causa, um dos motivos é por causa dos anjos, como é que funciona culturalmente isso? Não fica localizado lá. Sem dúvida, sem dúvida. E isso, nós vamos fazer um tema aqui no Vejam Só, sobre Gênesis 6, que é o debate lá das filhas dos homens, dos filhos de Deus. Alguns defendem que são anjos, que vieram à Terra. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou que as mulheres usam o véu por causa dos anjos, dá mais força ainda para esse argumento. Não. Os anjos pegaram... Não. Ué? Por que elas vão se cobrir? Deixa eu ficar quieto, vai. Matheus, quero te ouvir. Responda a nossa pergunta. Bem, no que se trata do tema, se o véu era para a igreja local da época ou é para a igreja de hoje, eu entendo que era só para a igreja local. Contudo, há um princípio por detrás do véu. Nós sabemos que a cultura da época, a mulher que andava com a sua cabeça descoberta, ela geralmente compunha uma classe social que sua moralidade era vista de forma defasada. E tem vários exemplos disso, os quais colocaremos aqui de forma a pontuar. Quando o Francisco falou sobre o tema, eu confesso que eu fiquei mais confuso ainda sobre o posicionamento dele. Ele talvez tentou trazer um arcabouço bem grande, porque o tema de fato toca em várias questões, como ele colocou aí, o Gordon Fee coloca que são três posicionamentos, aí ele acaba vendo que são dois, que não são três, que o terceiro seria uma retomada do primeiro. O único argumento que eu consegui compreender do seu posicionamento é a questão dos anjos. é que, por quanto dos anjos serem atemporais e ser ali o elemento comparativo na narrativa paulina, então faz com que também, assim como os anjos são atemporais, tudo que está ligado a eles deva ser atemporal. Porém, eu também não vejo que os anjos estejam necessariamente ligados ao véu, porque senão você teria que levantar que anjo usa véu. E aí, se o anjo usa véu, ou como que o poder do anjo é representado através do véu? Eu acho que você vai ter problemáticas para responder essa questão. Entendeu? Logo, o poderio dos anjos, a palavra poderio, acaba sendo um substantivo abstrato, que indica um predicativo, ou um substantivo que faz função adjetiva, daquilo que o anjo tem. E a mulher, por sua vez, ela não tem o mesmo poderio dos anjos. Então, ela representava isso naquela sociedade através da utilização do véu. Contudo, quando nós continuamos essa abordagem, percebemos que isso era naquele momento, naquela situação. Paulo está lidando com o problema cultural daquele tempo e não arrastando esse problema para as demais igrejas. Senão, deveríamos ter algum tipo de ratificação desse critério e as outras igrejas que Paulo colocou. Afinal de contas, ele fala de salvação em todas as cartas. Ele fala de pecado em todas as cartas. Ele fala de ressurreição em todas as cartas. Tudo que é importante e essencial para o Evangelho, ele faz questão de repetir. Parece que a questão do véu, de fato, é local, porque ela trabalha ali em Corinto. E em Corinto, você tinha ali o culto voltado para Ísis, a sacerdotisa de Ísis. Por exemplo, em alguns momentos, aparece vestida com véu, em outros momentos, aparece sem o véu. E aí, nós temos essa guerra mostrando. A escrava, por exemplo, nunca aparecia com véu. E a mulher adulta, geralmente, era retirada do véu dela num ritual judaico. Então, era entendido que a mulher sem o véu, ela era desprovida. Inclusive, o doutor William Coleman trabalha um pouco desse ponto no seu livro Manual de Costumes dos Tempos Bíblicos. Acho que é esse o tema. E ele trabalha lá a ideia da dracma, que quando a pessoa dava uma dracma para a mulher, era uma espécie de já dizendo, você é uma pessoa honrada mesmo antes de casar. Então, era uma espécie de algo que cobria a cabeça. Então, quaisquer adereços na cabeça de uma mulher indicava que ela era honrada e honrava o seu marido e representava isso dentro da sociedade. Logo, a mulher que não usava o véu, ela não era representada. Então, o que a igreja, algumas igrejas que fazem uso do véu querem fazer? Arrastar essa cultura para os tempos de hoje e, para mim, é uma tentativa totalmente inválida e frustrada, porque não tem um sentido você arrastar isso. O princípio tem, a mulher deve respeitar a Deus, deve respeitar o marido, mas a continuidade do véu, eu confesso que não vejo razão. Boa. Então, aí as colocações também do professor Matheus. Deixa eu abrir a enquete para você, que está lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa Vejam Só, para você votar, participar também. E aí a gente volta já para ouvir a contra-argumentação do Francisco e as colocações que ele vai fazer também para a gente continuar o debate. Põe na tela aí, por favor, a pergunta que a produção deixou lá no Instagram. O véu na igreja, obrigação ou tradição? Primeira opção, sim, é uma prática obrigatória. Segunda opção, não, é uma tradição cultural. E a terceira opção, depende da interpretação das escrituras. Ou seja, você não sabe, você está em dúvida. Está lá, está aqui, vamos ver o que vai acontecer. Está bom, vai lá, vote, escolha uma das opções, justifique a sua escolha, participe aqui da nossa construção. Está bom? Porque foi como eu falei no início, era um tema que parecia que estava ali, meio que escanteado, mas tem muita gente trazendo esse debate à tona também e, de fato, é uma reflexão interessante de um texto bíblico que, em muitos casos, a gente passa ali rapidamente. E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprofundar. Professor Francisco, vou voltar à palavra ao irmão, está bom? A gente não tem um tempo definido, mas eu vou só monitorando aqui, porque eu sei que a questão é extensa mesmo, precisa de explicações, mas só para a gente tentar igualar o tempo, está bom? Por favor, meu irmão. O professor Grant Osberg, naquele livro dele, A Espiral Hermenêutica, ele vai colocar que o texto, ele é para nós, mas não foi escrito primeiramente para nós. Esse é um ponto que eu acho que o Matheus deixou um pouco de lado, não que ele abandonou isso, mas que ele não está levando em consideração nesse ponto, de que há um contexto específico por qual a carta foi escrita. E esse contexto específico, ele tem que se levar em consideração na hora de a gente ir fazer a abordagem hermenêutica e estratégica do texto. Então, ah, Paulo fala sobre salvação em todas as cartas? Bom, talvez concordaria que sim, certamente, mas isso não muda o fato de que há contextos específicos e que Paulo está lidando para cada alvo, público-alvo da carta. Inclusive, definir um público-alvo é muito importante para o ato interpretativo. É o que o Grant Osberg vai, ali nos parágrafos iniciais ali do livro dele, A Espiral Hermenêutica. E, nesse sentido, uma das grandes falhas das nossas pregações hoje é justamente saber traduzir, saber trazer o princípio, o contexto, para fazer a aplicação pessoal e eclesiástica hoje. Exatamente, é uma das grandes dificuldades que nós temos. E eu não entendi muito bem a questão que ele colocou dos anjos com o véu, até porque até a Bíblia vai falar que... Não entendi muito bem, mas a Bíblia vai falar que, sim, os anjos têm um véu, os anjos não têm um véu, mas a questão ali não é o véu no anjo, mas é o sinal do véu na mulher. E o ponto é que, acho que eu vou ter que repetir aqui, mas que o anjo, ele está pra gente nos nossos cultos hoje. Inclusive, a carta de 1 Coríntios é uma carta que tem uma angelogia muito boa. Lá em 1 Coríntios 6, tem aquela questão que, ó, nós vamos julgar os anjos. Então, se nós vamos julgar os anjos, como que não as coisas menores agora? É uma antecipação da escatologia ali, Paulo. Paulo faz muito isso. Inclusive, eu acho que aqui em 1 Coríntios 11, ele está fazendo uma antecipação. Muitas pessoas usam esse texto pra dizer que, ah, aqui a mulher é um ser inferior e tudo mais. Eu acredito que, na verdade, ao contrário disso. No versículo 11, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem. Desculpa, no versículo 10, perdão. Por essa razão, ou seja, pelo que foi dito antes, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Eu acredito aqui que o verbo que está aqui no infinitivo aqui coloca a mulher como sujeito. Então, no caso, a mulher tem autoridade sobre a sua própria cabeça. É esse o contexto. Só que isso não torna ela independente do homem. Por isso que ele diz no versículo o seguinte, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, quando Paulo coloca essa questão do anjo, pra mim é a mesma questão que ele faz em 1 Coríntios 6. É uma antecipação da escatologia. Mulher, você pode escolher... E aí, por isso que eu disse que é um tema que tem que ser aprofundado. Então, eu acredito que a mulher pode escolher aqui, tá? Então, da mesma forma que a mulher pode... Perdão, vamos lá. Eu acredito que da mesma forma como o 1 Coríntios 6 é uma antecipação da escatologia. Nós vamos julgar os anjos, então vamos julgar as coisas baixas aqui. Eu acredito que aqui é Paulo dizendo, ó, mulher, você pode julgar essa questão da autoridade só pela sua própria cabeça, porque você vai julgar os anjos no futuro. Então, aqui é um quiasma parecido com um quiasma feito com uma estrutura dos textos antigos que a Paulo faz muito uso. É o mesmo quiasma que é usado lá em 1 Coríntios 6 na questão dos anjos. Aqui, pra mim, é uma questão muito... Ponto passivo também na teologia paulina de uma antecipação da escatologia. Então, aqui, Paulo tá dizendo assim, ó, mulher, você tem autoridade só pela sua própria cabeça e a questão angelical aqui é uma questão que você, por ter autoridade sobre a sua própria cabeça, você pode julgar essa questão do véu e, no caso, aqui, Paulo implica pra que ela julgue por usar e ele diz isso pra fazer, ó, por causa dos anjos. E esse aspecto que é gramatical, esse aspecto que é cultural, sim, mas não circunscrito a essa situação. Porque qual que é a argumentação, normalmente, do lado contrário? É uma questão cultural, o princípio está aqui e que Paulo tá usando do artifício da cultura pra valorizar um princípio bíblico. Só que isso bate na questão angelical, na questão dessa antecipação que Paulo faz da escatologia de que nós vamos julgar os anjos. E, então, ao colocar os anjos aqui, na questão cúltica, como eu disse, o outro argumento é o argumento da criação e a criação tem esse relato cúltico também de toda a criação dar glória a Deus, isso é uma questão muito forte nos salmos também, isso implica, há uma realidade que transpassa a questão cultural do primeiro século. Boa, vamos lá, professor Matheus, quero te ouvir aí também. Então, até, assim, na amizade divina, te aconselho, fala mais devagar, não sei se você tá nervoso, tenta botar um ponto por vez, porque quando você coloca muitos pontos assim, a gente fica sem saber exatamente o que você quer dizer. Mas eu vou continuar, então, a partir de um entendimento, né? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número, capítulo 11, perdão, versículo de número 6, olha o que ele diz, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Só que o que ele tá querendo dizer? Se você quer andar de forma desonrada, sem usar o véu, visto que a nossa cultura é a utilização do véu, raspa também o cabelo, que aí vai ser uma desonra completa. Então, ele meio que dá aqui uma chamada nessas pessoas. É importante dizer que Paulo realmente faz o uso de muita linguagem, figura de linguagem aqui, quando ele diz lá no início, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições como eu vos entreguei. E depois ele não diz que eles mantêm a tradição, né? Então, Paulo tá fazendo aqui o uso de uma ironia, mostrando que as pessoas estavam vestindo uma tradição que socialmente era mal vista por aquelas pessoas. Aí você pode falar, professor, então, andar sem o véu era mal visto? Era mal visto. E aí Paulo vai dizer, no verso 6, que se você não quer botar o véu, raspa a cabeça. Aí depois ele vem, ó, mas se lhe é vergonhoso tosquear, ou seja, raspar, então bota o véu. Então, o que ele quer dizer? Você não deve andar com meia honra. Você quer ter o cabelo, mas não quer usar o véu? Faz os dois, tenha o cabelo e use o véu, ou então não tenha nenhum. É melhor você assumir totalmente a desonra cultural do que você, ou você assumir totalmente a honra. Aí quando chega no verso 16, nós temos uma análise bem interessante. O verso 16 diz assim, ó, contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, quer ir contra o que ele tá falando, quer criar contenda com isso, saiba que nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta pro irmão, o que que significa a palavra costume aqui no grego, que é sine theian? O senhor conhece essa palavra? Posso responder? Pode, pode. Pegou de surpresa, certamente não tem aqui de bate-pronto, teria que consultar lá no grego, mas eu sei que isso é antiético nos debates, mas eu vou te responder com uma outra pergunta. Se a questão aqui é puramente cultural, o pão, a água e o vinho não é cultural? Então eu posso substituir a água no batismo, o pão e o vinho no santo sei? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu vejo o seguinte, quando as pessoas querem colocar o significante, gente, vamos entender uma coisa, Ferdinand Salsi, 1916, tá bom? Basicamente ele escreveu o chamado curso de linguística geral, que visava entender como que a linguagem é usada para descrever as coisas no universo. Então você tem o significado e o significante. O que é o significante? Geralmente é aquela parte material, ou seja, o véu, o pão, a água, o vinho, tudo isso é a parte material que tem um significado, uma coisa abstrata. Isso que é o significado? Isso que é importante. Porque não é exatamente o pão que é o corpo de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo. Eu não sei que o senhor crê na transsubstanciação. Não. Então, se o senhor não crê, como é que o senhor não está aceitando a substituição? Porque nós aceitamos que as coisas têm um significado e não que elas se transformam em... Significa dizer que o uso do véu, ele não é o poder e o respeito, porque as mulheres podem, por sua vez, usar um véu e desrespeitar o seu marido dentro de casa. A virtude abstrata desse detalhe é interessante. Então, Paulo está preconizando o respeito. E, naquele tempo, o não uso do véu era um símbolo de desrespeito. Hoje em dia, é. Eu não me ofendo ser minha esposa não usar um véu. Eu creio que os senhores também não se ofendem. Agora, aqueles que insistem em implantar essa cultura no dia de hoje, certamente têm esse problema. Mas por quê? Porque importou uma cultura do passado para o presente, trazendo uma narrativa que não se sustenta biblicamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o senhor não respondeu aqui, que é sineseia, do grego, grego, você vê a preposição sim, que significa com, e você vê também a expressão aqui, theian, que significa residência. Então, o que é, nesse caso, costume em grego? É você andar de acordo com a sua residência. Então, a igreja que estabelece um costume, quem está ali dentro anda junto com a sua residência, com a sua casa, com o seu costume. Se a pessoa transgride o costume daquele local, implica, de alguma forma, em pecado para aquele local. Mas se em outro lugar não tem aquele costume, a pessoa não precisa, ela está livre de cumprir aquele costume. Então, não devemos condenar ninguém porque não usa o véu e nem estabelecer o uso do véu para todas as residências. Se é que vocês vão ter. Posso comentar uma questão só importantíssima? Não, inclusive pode utilizar já da fala, já. Por favor. Uma das falas do professor, eu não sei se foi bem isso, depois ele pode explicar, me pareceu muito uma visão hermenêutica pós-moderna, principalmente da escola francesa ali, de Derrida, Foucault, Piaget, Lacan, essa escola mais francesa pós-moderna que eu acho que você comete um anacronismo. Porque, biblicamente falando, inclusive um outro debate que eu tive aqui sobre a questão do batismo, existe uma questão da união sacramental. A união sacramental acontece quando o elemento se une à coisa significada espiritualmente, que é aí que de fato há o efeito, a coisa significada, que no caso vamos pegar o batismo. A água, que é o elemento, se une espiritualmente à coisa significada que é a lavagem dos pecados e tudo mais. Essa união sacramental acontece quando tem a união sacramental, isso é a reforma protestante, é Lutero, Rauvino, Zwingo, enfim, de isso, união sacramental. E na união sacramental ela acontece quando há a fé, então a fé é um elemento importantíssimo. E aí ele vai dizer, por exemplo, que a gente pode substituir o pão, pode substituir a água no batismo e tudo mais, só que isso perde de vista, por uma visão, na minha opinião, um pouco anacrônica, significante, significado, que é uma visão mais pós-moderna, na minha visão da escola francesa ali, isso perde o ponto de que o próprio Deus estabeleceu qual o elemento que ele separou para que haja a coisa significada. Então, a água é um símbolo e ela tem uma coisa significada. E a união sacramental só acontece por meio da fé. Essa é a tradição que, vou usar essa palavra, é a tradição reformada que veio até nós. Nós não somos católicos, nós acreditamos na transubstanciação, mas nós acreditamos que sim, o pão tem que ser o pão e o vinho tem que ser o vinho. É isso que eu perguntava, tem que ser o, é esse elemento que foi escolhido. Exatamente, e esse elemento é que Deus separou, é esse o ponto. A mesma coisa que, talvez eu seja anacrônico agora também, fazendo uso da minha própria crítica, é a mesma coisa que pegar para um judeu na velha aliança e falar assim, não, não, você não precisa circuncidar o crepúcio, pode circuncidar a unha cravada. Sabe? Não, não é assim, a união sacramental não acontece dessa forma. Então, tem uma questão, sim, sintaxe hermenêutica, mas tem também, não pode deixar de levar de consideração, uma questão teológica da história da revelação, que é assim como que acontece nas questões cúlticas, principalmente, certamente o batismo faz parte do culto, certamente a santa ceia faz parte do culto, são a mesma coisa, você pega o elemento e tem a união sacramental, a fé, a fé é a união sacramental. Então, o véu em si não é nada, justamente, concordo, o véu em si não é nada, se por trás não tiver o princípio. E o princípio tem que estar baseado na fé, tudo que você faz sem fé é pecado. Então, a partir da fé, com o símbolo, a união sacramental e aí a efetivação do que acontece. Mas o próprio Deus separou qual o elemento que deve ser usado. O véu. E o que ele disse, de novo, batendo essa tecla, não explica o anjo no culto, que não é cultural. Sim. Eu vou voltar pra você falar do anjo, mas eu só queria que você aproveitasse, Francisco, dois minutinhos assim, só pra explicar pra quem nos assiste o porquê que tem que usar o véu com a presença do anjo. Qual que é a relação que o apóstolo Paulo faz nessa dinâmica? Por favor. É complexo. Tem mais de uma visão, até na quem defende que sim. Mas, basicamente... Traz a sua melhor visão. Vamos lá. A minha posição é... Inclusive, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar a posição daqueles que defendem que não tem que usar o véu, que é a Christina Wells, no livro dela, Power and Jane, que não foi traduzido ainda, mas é muito bom. E o Gordon Fee reafirma isso, que a mulher tem que julgar ali, ela julgar usar o véu, e Paulo tá falando pra que ela julgue sim. E nesse julgar, é uma antecipação da escatologia, no sentido de que como nós vamos julgar os anjos também, e como os anjos estão presentes no culto, isso é pra que você demonstre a autoridade que você tem, até sobre o julgamento que você vai ter futuro com os anjos. Christina Wells e Gordon Fee, mas há outras posições, tá? Há outras posições. Boa. Vamos lá, Matheus, por favor. A palavra tá contigo. Vamos lá. Primeiro ponto, que poder, que ou que poderio, ou que autoridade é essa que o anjo tem que deve ser representado pelo véu? O texto não relata. Que tipo de poder é exatamente esse que, quando bate na nossa cultura, ele se transforma na utilização de um véu? Como que isso pode se aplicar exatamente a homem e a mulher se os anjos são assexuados? Eu penso, então, que Paulo esteja falando do respeito que os anjos têm em relação a Deus. E, com certeza, eles não fazem isso através de cabelo, nem através de um véu, não tem costureiro no céu, né? Então, é uma situação abstrata. Uma situação abstrata. Nós estamos falando de significado. Os anjos respeitam a autoridade de Deus e submetem a soberania dele. E isso deve vir para a nossa cultura, para o nosso sinfetheian, ou seja, para a nossa residência, de modo a ser representado. Em Corinto, isso era caracterizado de fora para dentro. Pode perceber que o uso do véu não foi uma coisa que a igreja instituiu para o mundo seguir. Era uma coisa que o mundo fazia e a igreja apoiou. Você concorda com esse ponto? Pode repetir a última parte? Sim. Que o uso do véu, ele era local e a igreja meio que deu continuidade a esse princípio. Que nem o batismo. O batismo, no caso do Míkiva, mas vem do judaísmo, não vem do culto da deusa Isis. Né? Então, no culto da deusa Isis, que tinha a questão do véu. Se você observar, vamos lá, eu vou abrir aqui os documentos. O Deuteronômio também tinha a questão do véu para o homem, né? Mas, tá bom. Tudo bem. A questão do véu para o homem, sem problema nenhum. Mas você já tem a questão bíblica, né? Mas, em Corinto, é uma questão cultural. Ah, não é uma questão cultural por causa dos anjos. Eu vou mostrar para você que é. Vamos lá. Nós temos aqui a narrativa do uso do véu. Algumas opiniões. Eu coloquei aqui a opinião de Gordon Fee, que você utilizou também. De Luciano. Coloquei também aqui de Apuleio. O Gui Kabyli, também. Leon Morris. De Craig Kinner. Enfim, são seis opiniões aqui, né? Em linhas gerais, todos eles concordam que são divididos em algumas opiniões. Primeiro, a falta da utilização do véu era, geralmente, um ato frequente para as mulheres que queriam se parecer com os homens. Então, tinha a questão da masculinização. E aí, era feita uma certa distinção. O homem, ele usa cabelo curto e não usa véu. E a mulher usa cabelo longo e usa véu. E aí, o véu era uma coisa um pouco mais cúltica, como ele bem pontuou. Utilizado no culto. Não significa que ela tinha que usar aquilo fora do culto. Mas, as mulheres coríntias, elas utilizavam também o véu no dia a dia para mostrar respeito para o seu marido. As que não eram respeitosas ou honradas, elas faziam o quê? Não utilizavam o véu. E aí, tem um dado interessante que o Deacarson coloca, que é a questão de retirar. Paulo se refere à experiência de Moisés, conforme explicado em Êxodo 34, 33 e 34. Passagem que ele decidiu usar um véu na presença do povo, mas retirava quando colocava na presença do Senhor. É justamente o contrário do que Paulo está falando aqui. Porque você vê, primeiro, um homem usando o véu, segundo, ele usa quando está na presença do povo, e terceiro, ele não usa isso na presença de Deus. É dito para as mulheres usarem o véu na presença de Deus, mas é para elas respeitarem o homem em todo o contexto. Então, é meio assim, contraditório a permanência desse ato, visto que você deve usar o véu na presença de Deus e respeitar o homem dentro e fora da presença de Deus. Mas, lá fora, não precisa usar o véu. Então, realmente, o véu passa a ser uma questão cúltica e que ele não consegue representar todo o princípio de respeitabilidade matrimonial. Então, gente, o que fica para a gente entender é que o significado do véu que é importante. Porque, se você for pegar toda a representação, ele até colocou aí o conceito de que há uma união sacramental. Se você lê Hipólito de Roma, no seu livro Tradição da História Eclesiástica, você vai perceber que ele mesmo fala que, de vez em quando, a igreja tinha, chegava o dia de fazer ceia e, devido à perseguição, elas não tinham um recurso material para poder fazer a ceia. Mas, eles se reuniam, faziam a comunhão e três atos determinavam a ceia. A memória de Cristo que morreu, o alto exame no presente e o anúncio de que ele virá no futuro. Então, isso personificava a ceia. Apesar de não ter exatamente o material ali, a igreja nunca dependeu de ter o dinheiro para ir no mercado ou de ter a presença de um pão. Então, quer dizer que acabou o fermento, acabou a ceia. Acabou o suco, não pode existir mais ceia. Não tem como, né? Daniel ficou 70 anos sem fazer a Páscoa porque não tinha os meios que Deus ordenou para o culto. Aí vai uma questão do princípio do culto, né? Há o princípio normativo do culto e o princípio regulativo do culto. Aqueles que dizem que você pode acrescentar desde que não seja proibido. E aqueles que dizem, não, você só pode fazer exatamente o que Deus descreveu. Eu acredito, junto com os reformados aqui e eles apoiados nas Escrituras, que o próprio fato de você, por exemplo, não ter ferimento ou não ter vinho, biblicamente falando, é um sinal de juízo de Deus. Então, se você não pode fazer a... Se você não tem os meios materiais de fazer a ceia, é um juízo de Deus. Na Santa... Eu acredito, não sei se você concorda, que a pandemia, por exemplo, foi um juízo de Deus, principalmente para a igreja, porque nós não poderíamos nos reunir. Não reunir... Em toda a Bíblia, é um contexto de juízo de Deus. Daniel ficou 70 anos sem poder celebrar a Páscoa, porque ele não tinha matrimonialidade. Ele não podia dar uma adaptada na Páscoa para celebrar na Babilônia. Não, porque tinha que ser para Israel. O culto a Deus é importante. Tem que ser levado em consideração os meios que Deus deu. E o próprio fato de não haver os meios pode ser um juízo de Deus sobre nós, e que nós temos que refletir sobre... Por isso que os reformados afirmam que o principal do culto é a pregação e não a Santa Ceia. A Santa Ceia é hiperimportante, a união sacramental é hiperimportante, precisa da fé, mas se você não tem os meios materiais, você pode, através da pregação, para que Deus possa novamente prover os meios materiais. E aí entra um papo mais escatológico, mas... Eu acho que essa questão do juízo que ele coloca aí é uma questão muito pessoal dele, porque, vamos lá, então a pessoa esqueceu, é juízo de Deus. O diácono não conseguiu comprar, choveu, não deu uma passada no mercado, é juízo de Deus. Eu acho que não, cara. Daqui a pouco as pessoas têm que entender a H, que foi responsável por comprar o material da Ceia e não conseguiu por causa do transtorno. Esqueci. Pronto, está em juízo de Deus? Não está em juízo de Deus, irmão. Eu acho que você está generalizando, usando o juízo de sobre ele. Estou falando no sentido de escassez, não no sentido de esquecimento. Vai parar no banco, né? Não, não, não. No sentido de perseguição, por exemplo. O Matheus escapulou o raciocínio, mas deu para entender. Eu só acho muito polêmico, Francisco, essa ideia. Eu só vou falar e nós vamos voltar para o tema. É tão materialista isso. Por conta do item, né? Ninguém usa mais o vinho. É. E aí a gente tem um problema... Então, o debate não é esse hoje, mas há quem diga que a questão é ser David. Se ser David, está ok. Mas aí é outro debate. É outro. Eu tenho posições diferentes também, mas etc. Depois a gente pode até marcar. Eu vou trazer um pastor aqui que usa o vinho. Opa, melhor. Como que é bêbado aqui? Como tem que ser. Eu não sei. O vinho. Como tem que ser. Ele fala aqui abertamente. O vinho porque é vinho. Fala que é da... Falta de grego que acontece. Do elemento, né? Mas isso daí é outra história. Vamos voltar para o véu. Então, vamos lá. A questão do véu, gente, tanto do véu quanto de outros elementos que representam uma ideia, é muito materialista você achar que tem que ter a presença do elemento. Além disso, ser totalmente incompreensível com os momentos de dificuldade da igreja. A igreja é primitiva, sofrendo para cumprir a vontade do Senhor. E o nosso amigo Francisco dizendo que ela estava sob juízo porque não tinha o material. Claro que não, gente. A igreja estava debaixo da graça de Deus. Ela estava sofrendo perseguição. Então, nós não devemos entender que o momento de dificuldade material, ou que, de repente, algum tipo de falta de administração, é a presença do juízo de Deus. Isso é totalmente encabido. Mas, se você não tem ali a presença de alguma situação material, os princípios elementares da fé estando presente, você vai ter ali, a Bíblia diz, onde estiver dois ou três em meu nome, eu ali estarei presente. O evangelho é muito mais simples do que isso. Essa visão demasiadamente materialista, que tem que ter isso, tem que ter o elemento, daqui a pouco vai surgir alguém dizendo o teor, a temperatura, entendeu? Das coisas, como é que tem que funcionar. E aí, os judeus começaram assim, né? Pegaram 10 mandamentos, 613 leis. Chegou na época de Jesus, não podia nem fazer mistura. Jesus cospe no chão, faz mistura, acusam Jesus de transgredir o sábado. Essa visão muito materialista precisa ser vencida pela visão mais simplista, que é o evangelho muito mais profundo de forma espiritual. Dá um exemplo pra você. Presbítero só pode orar com óleo? Também? Com óleo? É, o óleo ungido. Ah, tá. Posso responder? Ó, ele vai responder, já vou passar a palavra pra ele. Tá bom, por favor. Porque também o bloco daqui a pouco termina. Vai lá, Francisco. Quando ele diz materialista, ele faz uma confusão, inclusive que não é bíblica, porque o que é uma coisa espiritual na Bíblia? Não são só coisas não físicas. Coisas físicas são espirituais. A Bíblia diz, por exemplo, que o sexo santifica. O sexo é físico, até hoje eu sei. Não existe sexo mental. O amor, a espiritualidade. Não, ali especificamente é a questão do ato pessoal que se santifica. Ok? Então, bíblicamente falando... O impotente não ama. Vamos lá, calma. Tá. Bíblicamente falando, isso que ele coloca, ah, qual é o materialismo? Então ele tá indo pro outro extremo grego, platonismo total. E bíblicamente falando, essas coisas, essa distinção não existe. Bíblicamente falando, o que é espiritual não é porque é uma coisa material ou não material? A questão é que Deus usa de meios materiais, Deus usa de todos os meios possíveis pra abençoar o seu povo, só que a questão é que ele determina a forma como ele quer fazer isso. E ele extrapola o argumento, fazer um reduto absurdo, dizer, ah, então vou ter que colocar o... Tem que ver a temperatura exata e tudo mais. Sendo que o contexto do texto não implica pra isso. Então, não é essa questão, não é uma questão legalista, é uma questão de que o próprio Deus estabeleceu. E todas as vezes que o homem tentou adaptar as coisas que Deus estabeleceu, deu ruim. Quando o Saúl foi lá e falou, não, o profeta dele morando, deixa eu mesmo fazer aqui, porque, né? E ele não fez como devia ser feito. Quando, esqueci o nome dele lá, que tocou na arca, achou que ele era mais santo que o chão, foi tocar na arca, não, deu ruim. O culto estava... Tudo aquele contexto ali era pra ser bênção. Davi tá com prosperidade no reino, a cidade tá sendo... Os muros estão sendo erguidos, vão lá buscar a arca, festa e aí uma morte. Poxa, olha que questão forte ali, né? E no Capitão seguinte, ele entende isso e faz da forma como devia ser. Esse princípio também vem pro Novo Testamento. Nós temos que cultuar a Deus da forma como ele ordenou que tem que ser feito. E essa questão, ah, você é materialista? Não, não é esse ponto. E ser espiritual não é ser místico. E as coisas materiais são criação de Deus. E Deus, inclusive, encarnou pra demonstrar esse fralto. Quando ele ressuscitou, ele comeu o peixe lá, assim, ó, gente, tem um corpo, tá? Vamos comer um peixe aqui, um churrascão? E demonstrou essa carnalidade. Inclusive, a encarnação é um ponto extremamente claro nessa situação que vai tanto das religiões de gnose quanto das religiões puramente materialistas como o marxismo. A cruz e a reencarnação é justamente pra quebrar esse platonismo e aristotelismo. Não, as duas coisas são importantes. As duas coisas são obra de Deus e Deus refaz em Cristo todas as coisas. Acho que, só pra responder essas partes mais principais, acho que foi isso. É, bem, tema intrincado. Quer falar? Você tava aí falando baixinho aí. Ele falou que eu extrapolei, mas, poxa, o cara foi dizer, o sexo, pegou pro sexo. Coitado do cara que casou e, de repente, não pode ter uma condição, é uma relação sexual, né? O impotente, a pessoa que, às vezes, não funciona daqui pra baixo. Enfim, então, essa pessoa não ama, não santifica o seu casamento porque não tem condição de ter relação sexual? Ah, eu que extrapolei. Ele foi até o sexo pra usar como matéria pra comparar com o véu, uma coisa que é criada pelo homem enquanto o sexo é uma necessidade biológica. Depois, ele foi pra encarnação, pra dizer que, tipo assim, não teve que Jesus virar material pra poder trabalhar a ideia de materialidade. Cara, isso daí beira o absurdo. Teve outra que você falou também que eu não vou lembrar agora. Mas, assim, vamos lá, gente. Novamente, os princípios que regem, que estão representados nos símbolos. A igreja é carregada de símbolos e os símbolos são importantes. Eu não nego que eles sejam importantes. Agora, vou dar um exemplo. Você sabe como que era feito o véu daquela época? Exatamente qual era o material e a técnica de costura utilizada? Porque você disse que foi Deus que instrumentalizou. Mas não é esse o ponto de Paulo. O ponto de Paulo é simplesmente a cobertura. A cobertura? Sim. Então, tá bom. Mas a cobertura que as mulheres usavam deve ser a mesma que a igreja deve usar? ou a igreja pode criar uma cobertura? Você não está indo no ponto que o próprio Paulo está usando. A igreja pode criar uma cobertura ou ela deve importar a cobertura da época? O argumento que você estava colocando, você está fazendo um... Você lê muito Schopenhauer, como debater sem ter argumentos. O ponto de Paulo não é esse. O ponto de Paulo Eu quero só que você me responda isso. O ponto de Paulo não é qual que é o material que é feito. O ponto de Paulo é a cobertura. Então, a igreja pode criar qualquer tipo de cobertura. Pode botar uma pode botar uma de caveira, pode botar uma rosa, pode botar uma lilás. Desde que siga o argumento da diferenciação da criação que é o ponto outro ponto que Paulo dá, sim. Então, a personalização do adereço que vai tapar a cabeça não tem problema. Se isso não ferir nenhum outro elemento... Já criou outra doutrina, entendeu? Você também está fazendo a modéstia cristã. Adaptando a doutrina, cara. Não estou adaptando a doutrina. Estou simplesmente indo por ponto o ponto crucial que Paulo fala. Você que está dizendo que, por exemplo, o pão, a água. Então, a água destilada, pode usar a água destilada, pode usar aquela água de carro que é sem minerais, para o batismo. A questão é a água. Esse é o ponto. Pode ter água com gás. Água podre. Pode ter água com gás. A questão é a água. Na mão, tem um exemplo de batismo ali, então está bom. Então está. O símbolo que Deus escolheu foi a água. O símbolo que Deus escolheu foi o pão. Esse é o ponto. Eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Você está extrapolando com um reduto absurdo a La Schopenhauer que não faz sentido. Não, não é a La Schopenhauer. A La Schopenhauer, sim. É a questão de significado significante. Lacan até pega. Entendeu? Mas principalmente fez antes de Salsi. Completamente, leia Kevin Van Rooze, Lacan é uma droga. Que é a questão da roupa, por exemplo. Pode ter que usar roupa, tem que usar roupa. Qualquer roupa. Entendeu? Exatamente. Então, quando ele fala que a gente adapta, ele também está adaptando. Isso, porque daí ele não sabe qual é. Essa é a questão. Não sabe o tamanho, não sabe como é que faz. Aí, o que a igreja faz? Ela cria uma coisa para representar a ideia. Mas se for para representar a ideia, mantém a ideia no campo social. É para respeitar o marido que se respeite o marido. Não transforma o respeito no marido no ato do véu. Senão, o cara que olhava para a esposa, tudo bem, ela me respeita, eu a respeito, show de bola. Aí, daqui a pouco, vem, ouve esse debate aí, fica convencido dessa heresia. Ó, você tem que usar o véu, senão é falta de respeito. Ele perdeu o ponto, justamente, que eu disse que é as duas coisas. É uma visão muito... Que não vê os simbolismos que a própria Bíblia traz. De novo, voltando para o batismo, a questão da água. Então, isso para mim é o mar de fundo, cara. Se eu vou batizar alguém com pó. Não é assim. Isso para mim é o mar de fundo. Você quer meio que trazer um costume cultural. O princípio é importante e é importante. Vamos para um exemplo. Os dois são importantes. Na adoração, na adoração, o que é importante? O coração ou a postura? O que é importante? Eu acredito que o coração. As duas coisas. Você está errado. O Paulo aqui está falando justamente na questão de postura de orar. Me mostra na Bíblia um texto que fala que a postura tem que ser essa. As duas coisas são importantes. Eu estou falando que a Bíblia defende uma postura específica. Eu estou querendo dizer que o esterno também é importante. Então, eu vou adorar com uma estátua. Espírito é verdade. Eu vou adorar com uma estátua. Sem problema nenhum. Quer ver um exemplo? Quando o Pedro foi... A pessoa que tem paralisia, eu não posso falar. Quando o Pedro foi... Quando o Pedro foi até o centurião lá que se converteu, ele tinha acabado de receber uma revelação extraordinária do Espírito Santo. Se tinha alguém que estava em espírito e temor a Deus, era aquele homem. E aí, Pedro foi até lá. Pedro foi até lá guiado pelo Espírito Santo também para instruir aquele homem. Quando o Pedro chega, ele se ajoelha para Pedro. Da mesma maneira... Para, está maluco? Quer morrer? Levanta. A postura cultural... Ou seja, ele estava com o coração correto. A expressão tinha acabado de revelar para ele a maior adora de todas ali, de uma forma até visível. Só que ele foi adorar de forma errada, que ele foi se ajoelhar para Pedro. Muito bom. Está errado. Então, a postura também é importante. É o coração e a postura. O coração faz com que você se alinhe com as escrituras através do Espírito Santo para ter a postura correta. Dar dízimos e oferta era um ato material. Eu acredito que dar dízimos e oferta são para hoje, mas está bom. Não, tudo bem. Era um ato material que a Igreja Primitiva praticava lá. Você vê o Ananias e Safira adorando através dos seus bens. Certo? Não era um ato material? Mas o que foi julgado? A intenção ou o ato material? Mas porque são as duas coisas importantes. Esse é o ponto. Porque as duas coisas são importantes, não é uma só ou outra. Mas eles foram julgados pela intenção ou pelo ato? Os legalistas vão dizer que só um ato é importante. E, sei lá, os ministros vão dizer que só o outro é importante. As duas coisas são importantes. Mas entre os dois, se for fazer um juízo de valor... O que é mais importante? É a natureza humana de Cristo ou a natureza divina de Cristo? Não, as duas coisas. Porque tem a união hipotática. A união hipotática é a mesma coisa aqui. É o mesmo princípio da união sacramental. Porque o interior é importante, mas o externo também. Uma mulher pode usar o véu e desrespeitar o marido concomitantemente? Claro, óbvio, sim. E agora uma mulher pode... A pessoa pode tomar a Santa Ceia em pecado e isso é errado. Então, pronto. Sabe por quê? Mas as duas coisas são importantes. Existe o princípio sem o objeto, mas existe o objeto sem o princípio. Sim, mas Deus uniu as duas coisas de uma forma que elas são... Deus uniu. Deus uniu. Isso veio de Corinto. O bordão fixe que você colocou falou sobre isso na página 900 alguma coisa. Ok. 600 alguma coisa. Foram? Estou aqui só curtindo. Mas vou precisar... Mas vou precisar interromper para chamar um intervalo. Me desculpe. Tudo bem. Não, não precisa pedir desculpa não. Está maravilhoso. Para quem gosta, está maravilhoso. Para a gente poder aprender. Eu estou curtindo demais. Meu Deus. Mas preciso fazer um break. No próximo bloco, ele obviamente é mais curtinho. Você que acompanha já sabe. E nós vamos aí para as considerações finais de ambos, as conclusões. E eu vou pedir, então, para uma aplicação prática disso. como o Francisco defende o uso, como é que isso deve, tem que transformar praticamente. E o professor Matheus também do mesmo jeito, oferecendo uma aplicação a partir da reflexão que nós levantamos aqui do uso do véu. Antes do intervalo, e porque o tempo é bem curtinho, eu vou colocar aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, código 11, 315-0819. 315-0819. Anota o número. Amanhã, horário comercial, você liga e aí tira todas as suas dúvidas para você se tornar o próximo aluno da Agrade também. Redes sociais da RIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, curtir o nosso conteúdo. Vem saber tudo que a gente pensa e planeja para oferecer para você realmente uma programação para abençoar e edificar a sua vida. Tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o uso do véu, se é uma prática local, uma tradição local ou se é algo para a igreja hoje. Se bem nos nossos estúdios o professor Matheus Angel, o professor Francisco dos Santos Dias Neto também, que já deram as suas contribuições do primeiro bloco. Nesse bloco eles vão para as considerações finais e conclusão. Mas antes disso, bem rapidinho, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e participa mandando a sua foto. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, programa Vejam Só, é assim que você nos localiza e por lá mande a sua foto. Uma selfie bem simples, assistindo o programa, sem muita produção, junto com a foto nome, cidade e estado, nós vamos mostrar aqui e você vai concorrer a presentes. Tá bom? Vamos lá? Vamos colocar na tela a primeira foto de hoje, por favor. A primeira foto vem aqui de São Paulo, da cidade de Diadema. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é a Maria Edinalva. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho. A Maria foi esperta, a gente mandou a foto e na foto mesmo já colocou o nome e a cidade. Boa, Maria, obrigado, viu? Deus abençoe muito a sua vida. A segunda foto, vamos ver? Tá aí na tela, ó, Nicole Coelho, lá de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Nossa audiência lá no Rio Grande do Sul, bombando. Estamos recebendo muita foto do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, Nicole, pelo carinho, e toda a galera aí de Rio Grande que nos acompanha também. Encerramos as fotos de hoje saindo do Rio Grande do Sul e indo lá pra Paraíba. Quem vai aparecer aí na nossa terceira foto é o Robert, nos acompanhando lá da Paraíba. O Robert mandou uma foto bonita, hein? Desfocando o fundo. Mas realmente já pôs uma técnica aí na foto, hein, Robert? Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência também. Deus abençoe demais sua vida pra galera aí da Paraíba e do Nordeste que nos acompanha. Todo mundo quer aparecer aqui no programa no mês de abril, tá bom? Vou concorrer a dois presentes. O primeiro deles é uma caneca que já é a nossa tradição aqui no Vejam Só, né? A caneca do programa. Isso, tá aí a caneca. Vamos mandar aí na sua casa, certo? Pra você poder curtir e tomar seu café, seu chá, seu suco. Fica à vontade. Beleza? E também, agora nesse mês de abril, que antecede o mês das mães, o Shopping do Povo preparou um kit especial pras mamães que acompanham o Vejam Só. Então nós vamos mandar aí na sua casa, tem uma camiseta, uma bíblia e uma caneca também, tá bom? Então, nós vamos escolher uma mamãe que acompanha o Vejam Só e mandar esse brinde aí em uma singela homenagem ao mês das mães, tá bom? Agora, se você curtiu aí o que a gente mostrou e quer adquirir ou até outros materiais como bíblia e livros, você pode procurar pelo Shopping do Povo. A unidade física fica aqui na Avenida São João 816, no centro de São Paulo, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus. Você acompanha aí nas imagens, tem livros, tem bíblas, tem muita coisa, vale a pena você conhecer. Agora, se você não quer visitar a loja, você pode conhecer o catálogo e os produtos pelo site spolvo.com.br ou pelo WhatsApp, tá bom? 11-958-54-3232. 9-58-54-3232. Manda uma mensagem, você vai receber ali todo o catálogo do Shopping do Povo e se tiver interesse adquirir os produtos também, tá bom? E, inclusive, as canecas do Vejam Só também estão lá no Shopping do Povo. Meus irmãos, o tempo desse bloco é bem curtinho e como a gente antecede o encerramento, eu preciso ser um pouco mais rígido, tá bom? Três minutos para as considerações finais e uma aplicação. Professor Francisco, depois o Matheus encerra o programa. Por favor. O próprio Gordon Feele disse que esse texto começou a ser mais comentado depois da década de 60, que teve a revolução sexual e tudo mais, por conta que começou a ser um debate mais forte nessa questão da autoridade, submissão da mulher, etc, etc. E eu acho que isso, e o Gordon Feele comenta corretamente que isso perde o foco de nós irmos a dar a palavra de Deus, submissos a dar a palavra de Deus para ouvirmos o que ela tem para nos dizer. Pode ter parecido que o debate foi um pouco incisivo demais, mas é só a forma como eu e o Matheus debatemos, a gente tem uma metodologia mais sarcástica de debater, de colocar os argumentos, mas isso não quer dizer que os argumentos são infundados, é simplesmente uma metodologia de como apresentarmos ele, eu sei que o Matheus é um irmão incrível, um irmão querido, que está trabalhando para a glória de Deus e eu só queria dizer que o culto a Deus é importante, estarmos com mente e corpo totalmente entregues a Deus no culto é importante e que possamos cada vez mais ser bíblicos nessa questão. Eu queria indicar só um livro, de novo provocando o Matheus, ele vai me provocar certamente também, que ele citou muito essa escola de interpretação francesa que eu disse e tudo mais, do que indicar há um significado nesse texto do Kevin Van Hooser, que ele bate muito nisso, eu acho que é um avanço na hermenêutica sem deixar em consideração que também há coisas a se aprender dessas escolas mesmo, infelizmente, em português só tem ele, mas tem o professor dele que é o Tilsonton, que tem aquele Two Horizons, que ele vai dizer, não, há coisas boas em Lacan, há coisas boas em Gadamer, sim, muitas vezes nós nos colocamos no texto, mas isso não muda o fato de que sim, há uma intencionalidade do autor e nós temos que buscar ela, como são as ferramentas, para isso, leia, há um significado nesse texto, em português, em inglês, recomendo Two Horizons, do Anthony Tilson, e um último recado, por favor, meu filho, eu te amo, eu espero que quando você crescer e tiver entendimento, nós possamos cada vez mais buscar o Senhor juntos no culto público a Deus, junto com a sua mãe, que é a minha esposa, que eu amo muito, Bruno, te amo, obrigado pela paciência, obrigado pelo respeito que você tem por mim, e obrigado por você seguir esse princípio aqui, ó, fechando a linha do Matheus agora, obrigado por você seguir esse princípio aqui e me honrar, eu te amo, meu bem. obrigado professor Francisco pelo carinho, pela atenção com o programa também, aceitar um debate que não é tão fácil e muito menos comum. Posição ingrata aqui, todo mundo é contra. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, mas eu quero agradecer demais ao irmão, obrigado pelo carinho, Deus continue abençoando sua vida, ministério. Matheus, a palavra está contigo, ele falou que você ia provocar, mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Ha, 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 vambora. Caramba, já me fez errar já. Poxa vida. Bem, eu vou fazer a leitura aqui de alguns textos, já que ele citou Gordon Fee, página 639 a 640, conclui que a opinião não se tratava de cortar o cabelo, mas de desprendê-lo em público, como funcionava com as mulheres adultas nas ruas, andando com os cabelos soltos, nos cultos pagãos de Dionísio, Sibeli e Isis e na cultura judaica. Argumento de Luciano. Luciano conclui que o maior problema era a mulher parecer um homem e o parecer homem para a mulher. Um dos textos que menciona uma esposa fugitiva na companhia de três escravos fugidos, abre aspas, no caso, para a própria peça de Luciano. Uma mulher com cabelo cortado, rente ao estilo espartano, com aparência de menino e bastante masculina. Então, a sociedade via tanto o cabelo curto quanto a falta da utilização do véu como uma espécie de afronta ao marido e depreciação da feminilidade da mulher. Pode perceber que esse princípio era muito comum, muito forte lá e Paulo decide não ir contra este princípio, mas perceber que, visto que ele honrava o casamento e que havia uma relação de respeito e que o homem deveria respeitar a Deus e a mulher, consequentemente, respeitar o homem, Paulo percebe que há um princípio social e que ele é materializado através da utilização do véu e mantém na igreja daquele tempo. Contudo, não estamos em Corinto, não temos aqui culto a Sibeli, não temos aqui nenhum desses contextos e não temos problema hoje de ver uma mulher que seja com cabelo curto ou seja sem a utilização do véu e achar que ela desrespeita o seu marido por causa dessa postura. Pelo contrário, muitos maridos até gostam e isso aí vai uma questão pessoal. Então, por isso que a utilização do véu é uma questão local, não deve vir para a nossa igreja hoje e não estou sozinho. O Craig Kinner coloca, por exemplo, o seguinte, assim como o Paulo oferece uma série de argumentos, cada um diretamente relacionado com a cultura de que se tratava, seus argumentos não funcionam bem em toda cultura. Ele próprio não se mostra inteiramente satisfeito com isso no capítulo 11, verso 11 e 12. Aí ele termina dizendo, mas são as mulheres de Corinto e não as modernas que ele deseja convencer que cubra a cabeça. Craig Kinner, tamo junto. Obrigado. Com R.C. Sproul e John Murray. E os puritanos? Ele provocou mesmo, tá vendo? Ele já foi responder, mas eu preciso encerrar, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Matheus, obrigado pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Os contatos que o Matheus disponibilizou estão pra você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Os contatos do Francisco também. Inclusive, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre os livros que nós mostramos logo no começo do programa, é só mandar uma mensagem pro Matheus por lá. Tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E lá no nosso Instagram, nós perguntamos pra você, se o uso do véu era uma obrigação ou uma tradição. 7% dos nossos internautas escolheram que esta é uma prática obrigatória, ou seja, uma orientação bíblica. Escolheram o sim. 68% escolheram não. É uma tradição cultural e era da época. E 25% ficaram na dúvida. Eu vou confessar que o que surpreende nessa enquete é a dúvida. 25% é muita gente na dúvida. Vamos ver quem que conseguiu ganhar aí mais o pessoal que tá no não sei. contra a lei na lição de Moraes, ainda bem que a Bíblia não é democrática. Nós vamos fazer um debate dois, aí a gente vê se vai diminuir o não sei e quem que ganhou mais gente. Vamos embora. Sobrem o mesmo tempo. Isso eu quero ver. Valendo um rodízio. Pouca de pizza e de hambúrguer. Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei. Aí a gente vai decidir se usa ou não o véu pra uma questão da ordem do culto e depois cai na glutonaria. Aí nós estamos bem pra caramba. Vamos no rodízio. Aí a gente fica bom num lado e cai no outro. Não tem jeito. Poxa vida. Não é fácil. Bom, eu preciso encerrar o programa de hoje. Foi benção. Muito obrigado aos meus convidados. Obrigado a você que participou. Amanhã, nós estaremos de volta com mais um Vejo ao Sol. Forte abraço e até a próxima. E aí 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 E aí